Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades. Desculpa que está sem blusa porque está fazendo muito calor, mesmo dia hoje estando fechado com nuvem, está fazendo calor e a gente está trabalhando. Domingo é dia de folga, com certeza dia de descanso, mas o Guarani aqui não para e não pode parar. Isso tudo é em prol de fazer um melhor trabalho para os clientes. Então aqui a gente já fixou suportes mão francesa para abrigar a placa de USB aqui por cima e a gente fazer aí os suportes para os bancos. Já tem alguns ali dentro do carro, já fiz a marcação aqui onde cortar, breve, breve vai estar pronto aí e de melhor maneira para atender os clientes. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Se tiver Instagram siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial. Guarani Auto Peças, a maior de Minas. A gente está passando aqui por um período de reforma, restauração, revitalização da loja após, infelizmente, da entrada de água. Vocês podem ver ali que tem uma lista na parede, ainda marca de onde que a água subiu e veio até aqui em cima. Até aqui na placa de proteção de porta também tem a mancha. Mas, Guarani Auto Peças vai passar por cima disso, como já passou. Estamos nos precavindo aqui para próximas chuvas e nada vai atrapalhar nosso atendimento. Sempre certo, por toda via, a gente tem aí tudo para melhor atender nossos clientes. Se tiver Instagram, participe, Guarani Auto Peças Oficial. Se tiver Facebook, participe do nosso grupo, fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. E se gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí, compartilhe. Se inscreva no canal do DJ Gumerum, que é ele que é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças. E se gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí.